Bom, tá aqui eu, Iranilson, e a presença do nosso amigo Chico Braz, o último dos boêmios, né, que eu sou fã desse cara. Eu ainda vou ser, eu ainda vou ser o último, né, eu ainda vou ser o último dos boêmios, mas ele hoje é o último. Mas eu estou a caminho, mas veja só, eu estou aqui para dar o agradecimento ao nosso amigo Helder, da Rede Unilar, por ter doado a cama box para o nosso amigo Coruja, que está lá, bem deitadinho, bem deitadinho naquela cama, né, é o ninho da Coruja, é o ninho da Coruja, então assim, está aqui eu, Iranilson, para fazer os agradecimentos ao nosso amigo Helder, da Rede Unilar, pela doação da cama box para o nosso amigo Coruja, a sua palavra, Iranilson. Até porque na hora a gente agradeceu a todos que ajudou, os que não puderam ajudar também, mas tiveram boa vontade, aí no momento esquecemos da grande contribuição que nosso amigo Helder da HS deu à Coruja, que foi o ninho da Coruja, a cama box. E veio aquela emoção, você sabia, aquela emoção, a gente se emocionou lá na hora e tudo, com a emoção. A mamãezinha de Coruja com 90 anos, quando a gente começou a fazer, começou a chorar, aí a gente vai perdendo o foco do negócio, mas a gente sentou ali, estava conversando, aí, sapaz, a gente não pode esquecer de Helder da HS, não. Helder, valeu, cara, um abraço. Uma palavra do nosso amigo. Quem planta o bem, colhe o bem. Colhe o bem. É isso aí, amigo. Um abraço a todos, todos os complexados e todos que ajudaram, rapaz. Vou dizer uma coisa a você, eu, eu não sou ninguém em torno de tudo que vocês são, porque vocês fizeram de tudo, fizeram de tudo, 2.088 reais. E uma cama box, sem falar que uma semana antes, a gente teve a outra ajuda, que rendeu 1.804 reais para o nosso amigo. Saudoso Geraldinho. Saudoso Geraldinho. Então, a turma, a turma toda, toda, que está dentro, que está fora, parabéns. Ó, parabéns. Isso se chama confraternização, olhar para o outro sem medir distância. Valeu, complexados. Um abraço aqui, ó. Vou abraçar aqui, ó. Abraçar aqui duas figuras que eu sou fã. Irã Nilce e o outro, né, o outro dos boêmios. Valeu. É o outro do boicano, né.